O Maianinho segura o bolão ali atrás do 15, né? Piauí, lembrando que é bola escolhida, hein? O Piauí ficou sem entender a jogada dele, Piauí. Eu acho que ele esqueceu que era escolhida. Deixou ali, o Maianinho tirou logo a 15, que é o que estava atrapalhando ele. É castigado, né? Bola aqui embaixo, né? Jogo de paro ímpar, pessoal. É nos par, mas é bola escolhida, castigado. Foi matando a bola 3, com muita precisão. Pegou bem demais, segurou o bolão. Bola 3 preparado, só tem a bola Ais colada aqui embaixo. O jogo de Piauí está todo aberto. Aproveitar aqui e deixar um abraço aí pra galera de Bar do Pojuca. Gabriel, aluno de Vanderlei. Tamo junto, abraço pra galera aí. Super abraço pra vocês. Galera de Pojuca, em peso. Meu Deus do céu. Matou, matou bonito, com muita violência. Trouxe o bolão aqui pra baixo, pra próximo do ar. E já foi mirando ali, pra pegar no 14, pra tentar derrubar essa bola. Ele não quer botar na boca. Meu Deus do céu. O que é que é isso, Baianinho do Imbalaga? Que técnica do Bruxo. Que linda jogada. Vai cozinhar a bola assim, quem sabe ele não já vai mexer nesse raiz. Não, não mexeu. Não mexeu. Vai ter que colocar a bola na boca. Mas Baianinho ainda tem a tacada em zero e cor. Não confiou de botar a bola na boca, pessoal. É muito respeito, mas... A primeira obrigação é colocar na boca. Me deixei ele trancar, parabéns pra ele. É, se encrencou o Piauí, não botou a bola na boca. Mais uma partida que o Lobisomem tinha tudo pra vencer. É a primeira e a quarta partida que teve melhor, né? A galera tá acreditando que depois da meia-noite o Piauí evolui. Depois da meia-noite, a galera acreditando que se transformando e aumenta o jogo. É o show que vocês estão fazendo, parabéns, Deus abençoe a vocês. Valeu, Marco Piano, brigadão, hein? É, pessoal, eu vou dizer pra vocês que o jogo de Baianinho já tá melhor que o Piauí nesse momento. Quatro bolas de Baianinho todas abertas. O Piauí vai cozinhando, cozinhando. Ele tá fazendo o jeito e os dois brigarem pelo AIS. Eu tô de dica, vai virar jogo de bolinho. Não tem nada melhor que ver se o Jogão não confunde a minha cama. Valeu pelo empenho. Valeu, sorrinho baiano. Agora dá aquela moral pra nós, deixando like, compartilhando e se inscrevendo. Se der a opção de Baianinho, eu vim mexendo aqui e vai ficar a opção de mexer mesmo. Baianinho vai ter a chance de mexer na bola AIS. Vai matar dois, vai trazer o bolão aqui pra matar quatorze, já mexendo na bola AIS. Quem sabe ela vai se abrir pra boca. É, nessa posição aí, nessa posição aí, pessoal. Pegar bem aí, ela pode já parar cozida, hein. Baianinho com o bolé pra trás. É. Ele já colocou aquele efeito, pessoal. Já pra tentar levar pra boca mesmo, se ele bater com menos força. Acabou que não abriu. Doze horas. No jogo de bolinho entre Baianinho do Mauá e Lobisomem na meia-noite. Primeira defesa do baiano. Sobrou bola e bolão aberto, pessoal. Doze horas em bolo. Doze em ponto? Doze em ponto. Minha bola não caiu, pessoal. Não caiu. No meu relógio é 11h58 da noite ainda. Não é meia-noite, só pra constar. Gabriel, 10 reais, apenas 10 reais pra entrar e ver as feras e no carro. Ótima bola do Baianinho. Tá as três bolas ali na mesma caçada. Bola 7, bola 9 e bola 8. É, pessoal, tá trancada a parada. Baianinho tem tudo, tem tudo pra executar e fazer nove e assim pra simbolizona. Ele não perdoa, executa mais uma. Acabou deixando a bola nova aberta, Paulo do Baianinho. Doze ia falar que a doze tava colada, acabou de abrir a doze. Só o Kadoze colado. O Kadoze, o Kadoze, o Kadoze, o Kadoze. Ótima atacada do Baianinho, desarmou na bola nova e derrubando o dedo. O Kadoze, o Kadoze. Amanhã teremos, pessoal, Baianinho versus Cobrinha. Eu deparei para nos pau. Baianinho já foi abrindo, conseguiu abrir a bola a raiz. Nesse momento, Baianinho pode trancar mais uma. Vamos ver se ele consegue preparar a bola a raiz. Preparou bem demais. Tem tudo para chegar na sua 11ª vitória. Ele não perdoa. Mas depois não teve jeito. Mas depois o Ovisão não se transformou. Um abraço para todos aí. Vamos até agora. Valeu, Baianinho.